Pra chegar ao teu reino é tão fácil E muitos não querem ver Que você está tão perto da gente Que eu posso até perceber Que pegando a trilha do amor Já pode sentir você E levando consigo a verdade Já pode tocar sua mão Quantos homens perguntam a si mesmo Se vão chegar a você Se ainda atrás dentro do peito Ódio em seu coração Libertando-se do ódio e trazendo Paz no seu coração De repente verá que o Senhor Habita seu coração E sinta quanta paz Que reino lindo de Jesus E estando com Deus Nunca morrerá jamais 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 Obrigado.